Ai, ai, um abraço ao Prefeitura do Municipal da Serra, obrigado pelo apoio, alívio com a gente, valeu, obrigado pelo carinho e a festa nos vemos assim, vamos assim lá, nossa, assim, ai, carlinhos, feliz, feliz, assim, você, ai, ai, assim eu te sinto. Yeah! Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Música 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 Ah, tá, e quais são os dias de desfile, tem, é, já estimado ou não? Sim, é, é sempre entre o carnaval do Rio e de Vitória, uma quinta-feira, como esse ano vai cair dia 16 agora próximo. Ô Paulo, você também é diretor da liga aqui? Ok, sou diretor, faço parte da liga dos blocos da serra, promovendo essa festa linda, toda a serra. Só, qual o número de blocos, qual é a quantitativa de blocos na serra, você sabe saber? Hoje nós estamos em torno de 16, tá, e tem mais, tem mais chegando, tá aparecendo mais. E como é que você tá vendo esse primeiro dia, esse primeiro aquecer das baterias? Muito bom, muito bom, aqui em São Diogo, morei em São Diogo muitos anos, vim aqui hoje pra prestigiar, como diretor, como ex-morador, tá, e a festa é isso, o povo só sabe fazer isso, uma festa linda dessa. É pra poder relaxar mesmo, é pra extravasar, pra começar um ano com mais pique, é isso? Com certeza, com certeza, com muita energia, ok, é alegria, deixar extravasar, toda alegria, sem briga, sem conclusão, só alegria, como tá aqui hoje. É só alegria, é o carnaval da paz. É o carnaval da paz, sempre foi. Deixa um recado pro Fulião aí. Eu gostaria que todos participassem com a mente virada pra paz, só, amor e paz. Amor e paz, vamos lá.